Você já conhece o PPN Pulverizador de Pintura Norton? O pulverizador de pintura Norton irá facilitar o seu dia a dia, garantindo uma pintura uniforme, prática e rápida com qualquer tipo de tinta. Indicado para pinturas de paredes, móveis, artesanato e outros tipos de materiais. O PPN é composto por um copo de 700ml, um medidor de viscosidade, uma mangueira, um motor de 350 watts e uma pistola de pintura. Veja como é fácil montar o PPN. Enche o reservatório de tinta e rosqueie na pistola de pintura. Encaixe o lado da mangueira na base do motor e o outro lado na pistola de pintura. O PPN está pronto para ser usado. É aconselhável o uso de equipamentos de proteção individual, luvas, máscara e óculos de proteção. Para garantir uma boa pulverização da tinta, é importante fazer o teste de viscosidade. Para testar, basta mergulhar o funil na tinta e medir o tempo em segundos que o líquido se esvazie do funil. Siga as instruções do manual ou do fabricante da tinta. O PPN possui três ajustes de jato para garantir uma pulverização perfeita. Horizontal, vertical e para áreas de difícil acesso. Não se esqueça de manter uma distância de 30 centímetros do material a ser pintado e execute movimentos uniformes e velocidade constante. Renove seus móveis, paredes, bicicletas e muito mais. Pulverizador de pintura norte. Pintar ficou mais fácil com o PPN. Pulverizador de pintura do padrão. Utilizando o pão que osoientou. Üinhaduz. Música Música E aí